Salve, salve, rapaziada, estamos ao vivo, hoje, mais uma vez, fazendo nossa live aqui, ontem nós tivemos alguns problemas com o Google Chrome, que travou tudo, não deixou fazer a live, e tivemos um problema técnico, né, que atrapalhou a gente fazer a nossa live, mas hoje estamos aqui para fazer a nossa live, ao vivo, mais uma vez, onde vou mostrar tudo do curso, vou tirar todas as suas dúvidas aqui nessa live, se você tiver alguma dúvida, por favor, coloque aqui a dúvida sobre a promoção do curso Supervisor Operacional Administrativo com Liderança, ok? Vou estar focado exclusivamente em responder essas dúvidas, você que está me acompanhando aqui no Instagram, eu coloquei aqui para você poder acompanhar, caso você não possa participar no YouTube, se você puder ir para o nosso canal no YouTube, agora vai ser bem melhor, porque lá eu consigo mostrar a tela do meu computador, você vai poder comprovar aqui, tirar suas dúvidas e até mesmo responder sua pergunta, colocar sua pergunta aqui no chatzinho aqui ao vivo. Pessoal que está entrando aí, já comenta no chat aí como é que está o som, está ouvindo bem aí? Como é que está o áudio? Show bola, vamos lá, vamos começar, beleza? Bem, pessoal, a semana toda que passou, né? A gente estava aí fazendo um pré-lançamento da nossa promoção do curso Supervisor Operacional Administrativo, uma super promoção... ...chave de ouro, essa promoção ela não entrou na página da Black Friday, porque eu queria fazer separado exclusivamente, porque é um curso que as pessoas querem muito fazer, é um curso de grande relevância, tem um grande respeito em todo o Brasil, nesse setor, porque realmente traz um bom resultado para as empresas de segurança privada. Os meus alunos, mesmo trabalhando como vigilante, já faz uma grande diferença nas empresas, as empresas estão percebendo isso, é um curso que ajuda a reduzir os custos da empresa, e isso é o que a empresa precisa hoje, reduzir os seus custos, porque o lucro dela é muito baixo para ela poder se manter competitiva. Então, hoje é o curso mais relevante que você pode fazer de especialização na área de segurança privada. Então, não dá para me colocar junto na outra Black Friday, por quê? Eu prezo pelo meu suporte, eu quero que você tenha uma grande experiência estudando comigo, e não adianta eu encher de aluno e não conseguir dar suporte, você pergunta lá e eu não te responder a tempo, tá? Por isso, eu fiz separado essa promoção, porque sempre entra muita gente, porém, são poucas vagas, são poucas vagas devido a essa questão do suporte. Não adianta eu colocar lá duas mil vagas, vagas ilimitadas, você chegar lá, fazer pergunta e eu não responder. Em vez de você gostar do curso, vai sair xingando, achando ruim, né? Falar que o curso não presta. Eu vou fazer uma promoção, um preço muito barato, muito mais abaixo do que é vendido, para isso mesmo. Para você sair de lá feliz e satisfeito e poder divulgar o curso, falar, rapaz, eu fiz o curso do Ediland, é bom mesmo, aprendi um monte de coisa. Então, por isso, que eu não perco fazendo uma promoção. Eu perderia se eu fizesse uma promoção para muita gente, né? Aí eu deixaria de estar vendendo pelo normal, para vender barato, isso aí não é o que eu quero. O que eu quero é que você faça o curso comigo, tenha uma grande experiência estudando comigo e você divulgue esse curso para mais pessoas. Beleza, pessoal? Talvez você está se perguntando, você está chegando perdido aqui agora, fora de Ediland, não sei como que eu vou participar desse curso. Bem, se você não participa do grupo VIP, porque a promoção vai ser exclusiva no grupo VIP, você não vai me ver eu postando aqui no Instagram, no YouTube, o link da promoção, não. A promoção é quinta-feira agora, vai ser um dia só de promoção, tá? É um dia só. Entrou, entrou, quem não entrou, tchau, vai comprar o preço normal depois. Outro, você vai ter que fazer esse curso. Logo, logo, um curso desse vai ser exigência no mercado. Então, logo, logo, você vai ter que fazer esse curso. Então, você pode fazer na promoção. Para participar da promoção, simples, na descrição aqui, tem o link do grupo VIP, exclusivo no grupo VIP, tá? Se você está vindo por algum parceiro, você entra em contato por esse parceiro aí, para ele te dar o link do grupo VIP, tá? Link do grupo VIP. Entrando no grupo VIP, lá você vai receber o link da promoção na quinta-feira, beleza? Se já tem uma pergunta para fazer, coloca aí no chat, coloca no chat que a gente responde, tá? Eu separei aqui algumas perguntas que foram feitas ontem, que não deu tempo de ser respondida devido ao problema que a gente teve, né? Mas aqui, ó. Deixa eu só separar aqui as perguntas. Estou procurando aqui as perguntas, tá, pessoal? Todas as perguntas. Resposta para live. Ó, o David, David Almeida, perguntou assim, o certificado do curso, você pega na própria plataforma do curso? É isso mesmo, David? Após você assistir a última aula, o certificado é liberado automaticamente para você dentro da plataforma. E você tem acesso a ele clicando no seu nome, né? Lógico, depois de ter concluído todas as aulas, você vai clicar no seu nome do lado direito da plataforma que o seu certificado estará lá. Aí é só você levar na papelaria e imprimir com um papel cartão, tá bom? O Demerson pergunta assim, boa tarde, as aulas vão ser online ou gravadas? Nossas aulas são gravadas. Isso para permitir que você possa assistir a qualquer horário, né? Para você não ter aquele problema de tempo. que, às vezes, se eu fizer uma live, fazer um curso onde você tem que me acompanhar numa live, no Zoom, ou qualquer outro tipo de ferramenta, de repente, naquele horário, você vai estar trabalhando, ou você vai estar fazendo outra coisa, ou você não chegou em casa, aí você gosta de perder. Nossas lives, o nosso curso, ele é gravado, você assiste a hora que for melhor para você. Inclusive, nós temos um aplicativo que você pode até mesmo baixar as aulas, né? Vamos colocar que você vai para um local onde não tem internet. Então, quando você estiver com a internet, você baixa as aulas no aplicativo e assiste a hora que você quiser, tá? A hora que for melhor para você. Por isso, nossas aulas, elas são gravadas, fica dentro do portal do aluno, que daqui a pouco eu vou mostrar aqui na tela do meu computador o portal do aluno para você poder acompanhar na live aqui, beleza? Diomar Oliveira, Deus abençoe você pessoal e você também. Você vai mandar o certificado via WhatsApp? Não. Que nem eu falei aqui agora, você baixa na própria plataforma. Baixou o certificado, guerreiro? Salva em vários locais. Salva no seu HD, no seu pendrive, manda para você por e-mail, porque você tem acesso ao curso durante 90 dias. Acabou os 90 dias, você não tem mais acesso ao curso. Então, baixa, não tem o porquê. Baixa em vários locais e manda para você por e-mail. Você mandando para você por e-mail, fica salvo para sempre. É só você pesquisar. Não pode esquecer o título que você colocou. Você pesquisa lá e você acha. Também salva na nuvem. Tem muita gente que não tem ainda o hábito de usar o Google Drive, mas é gratuito. Você pode salvar na página do Google Drive. Está bom? Genilso Monteiro, quanto é o valor do curso mesmo? O valor do curso vai ser divulgado. O valor da produção. O valor do curso hoje é R$597,00, sem desconto nenhum. Se você entrar no site e ganhar um desconto, aí já é outras coisas. Mas o valor da promoção vai ser divulgado na quinta-feira agora. Vai ser a promoção do curso supervisor, que você vai levar de bônus o curso Liderança e Tecns Operacionais, meus quatro e-books que é vendido no site, mais os meus e-books da minha coleção pessoal sobre liderança. Vai ser divulgado quinta-feira. que nós estamos ainda buscando o melhor preço possível para apresentar para você. Vai ser algo fantástico. Algo que você nunca viu uma promoção dessa feita por mim. E outra dessa também você nunca vai ver. Então, vai ter dois grupos de pessoas. Aqueles que participaram e saíram felizes por ter conseguido essa super oferta e aqueles que vão ficar tristes depois por só de ouvir falar. Que falam, poxa, eu pude fazer o curso que acabei não fazendo, perdi essa promoção e agora vou ter que pagar no preço cheio. Beleza? Já respondi aqui as perguntas e agora vamos para as perguntas de hoje. Antes de responder as suas perguntas, pessoal, vai fazendo pergunta aí. Pode colocar no chat a pergunta que depois eu vou ter um momento que eu vou parar tudo só para responder as perguntas. Bem, eu vou agora eu vou compartilhar com você a minha tela aqui para mim te mostrar o que você vai levar hoje. nessa promoção, tá bom? Compartilhando a tela, a tela está aparecendo para você, eu vou sair daqui para não ficar esse negócio feio aí. Vamos lá. Ó, a promoção você vai levar o curso de supervisor operacional administrativo, curso incrível que eu demorei muito tempo para fazer esse curso aqui, onde ele reúne aqui a minha experiência como supervisor, mais os meus conhecimentos acadêmicos, né, do meu curso de gestão de segurança privada, minha faculdade, minha pós-graduação, juntei tudo aqui. e essas estratégias foram provadas na prática, onde eu consegui reduzir os cursos da empresa, aumentando a satisfação do cliente, a satisfação do meu vigilante, isso é o grande segredo. Tem várias técnicas aqui dentro aqui que eu ensino para você. É um curso fantástico, tem os depoimentos dos meus alunos, que você, a sua mentalidade sobre segurança privada muda a partir do momento que você faz esse curso aqui, beleza? Você levando esse curso, nessa promoção, você vai levar esse outro curso aqui, Liderança Técnicas Operacionais, porque a ideia é fazer de você um grande líder. E para fazer você um grande líder, você tem que ter um conhecimento a mais na área de segurança privada, porque eu entendo que o supervisor é aquele cara que tem que saber mais do que os demais, por quê? É ele que vai definir como é que vai ser o serviço, é ele que vai te tirar suas dúvidas, num momento de dificuldade do vigilante no posto de trabalho, ele vai chamar o supervisor e ele tem que estar pronto. Então, eu vou te dar também os meus e-books, os meus e-books que é vendido aqui, você vai ganhar aqui, guia definitiva do profissional de segurança privada, gestão da informação do conhecimento, você vai levar aqui, planejamento e gestão estratégicas, você vai levar o gestão integrada de segurança pública, os meus e-books, meus e-books que eu preparei, que é vendido aqui no site por R$97, por R$57, R$37, enfim, é vendido aqui, mas você vai levar de graça esses quatro e-books aqui, esses dois aqui, esse aqui, mais esse aqui, beleza? e tem uma oferta especial que os 20 primeiros que fizeram a inscrição, por isso que eu falo, chega cedo, fique esperto no grupo lá, quinta-feira, às 9 horas da manhã, eu vou liberar o link, esteja com o seu cartão de crédito na mão, porque os primeiros 20 vão levar esse e-book aqui, a vaga é minha, gratuitamente, esse e-book, ele é vendido lá no nosso site por R$97, os primeiros 20, olha só, só aqui já é R$97 de desconto, a mais do desconto em cima que eu estou te dando lá, mas é só para os 20 primeiros, esse aqui, é um e-book, ele tem estratégia para te ajudar a passar em qualquer entrevista de emprego, tá? Mas não é um e-book que vai te ajudar só você, vai ajudar você, seu filho, sua filha, sua esposa, cunhado, quem você conhece que queira, que vai participar da entrevista, você vai ter esse material na mão para ajudar a qualquer pessoa, a você, se você tem entrevista amanhã, já dá uma papirada aqui no e-book, é um material que vai ficar com você para sempre, é seu, vou te dar para os 20 primeiros, por isso que eu falo, fique com o seu cartão de crédito na mão, por quê? Os 20 primeiros, então se você pagar no boleto, você vai compensar o boleto só no outro dia, o boleto tem até 48 horas e dias úteis para compensar, então no cartão de crédito, você passou ali e libera na hora, então você não vai perder esse presente à parte aqui especial para os 20 primeiros, tá bom? Então chegue cedo para você ganhar esse bônus extra aqui, já é bônus para caramba que você vai receber, quatro e-books, tem os e-books que eu não divulgo aqui, que são e-books de liderança da minha coleção pessoal que eu vou dar para você também dentro do curso, olha só o curso aqui, cara, deixa eu tirar aqui, eu quero apresentar o curso de supervisor para você, deixa eu voltar para mim aqui, porque não é aquela tela ali que eu quero mostrar para você, aquilo ali está em uma página antiga, vamos lá, o supervisor, pessoal, vai fazendo as suas perguntas aí que daqui a pouco eu vou começar a responder todo mundo, preparando a página aqui para eu te mostrar sobre o curso de supervisor, eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui já conhece o curso de supervisor, não é verdade? Estou vendo aqui que está tendo muita pergunta, vou ter que responder, vou responder todo mundo, pode ficar tranquilo, despreocupado, que a sua pergunta vai ser respondida. Deixa eu achar só a página aqui, Custo supervisor de segurança, acho que está abrindo aqui. Então, pessoal, quinta-feira agora vai ser a nossa promoção, se você quer participar, a única forma de você participar é entrar no grupo VIP, hoje é o último dia para entrar no grupo VIP, está batendo essa tecla aí, porque se chegar amanhã de lá, me dá o link do grupo VIP lá, não tem mais, não tem mais que entrou hoje, amanhã a gente já começa as divulgações da nossa promoção, então, não adianta você querer andar depois, a oportunidade é agora, está aqui a oportunidade, o link está na descrição para você poder participar. Deixa eu ver como é que está aqui, acho que já consigo te apresentar aqui. Não foi, deixa eu ver se é esse aqui. não é esse, não é esse, não é esse. Esse vídeo com certeza será maior do que o diário da sua casa, se você veio aqui somente. deixa eu abrir uma aba. Bem, vou mostrar para você aqui agora. A página do supervisor. se você veio aqui somente com o público, exatamente, não vai acontecer o que está aqui. Esse mercado está cheio. Não carregou. Beleza, acho que eu consegui aqui. Vamos mostrar aqui a página. Esse aqui é o curso de supervisor, a página do curso de supervisor, certo? Estou com problema de carregamento aqui. Olha, tem um vídeo de apresentação aqui, cara, incrível. Você tem que assistir esse vídeo aqui, porque aqui você vai conhecer sobre o curso. Eu preparei esse vídeo aqui para tirar já, para você conhecer uma apresentação completa do curso. Então, depois, você entra lá no site, que é edirlansoaistreinamentos.com.br e você vai ter acesso ao curso supervisor. E aí, você vai chegar nessa página aqui, onde você vai assistir o vídeo de apresentação. E aqui, eu apresento todo o curso. Esse curso, ele potencializa o seu currículo. em disputa de emprego, o seu currículo sairá na frente como o mais completo em segurança com o que realmente interessa para a empresa. Veja como será adicionado no seu currículo após você fazer esse curso. Olha o que você vai poder colocar no seu currículo. Você vai colocar que você tem o curso supervisor operacional administrativo com técnicas de redução de custos. Toda empresa precisa disso. Alguém que saiba reduzir os custos. Atendimento ao cliente, recrutamento e seleção, implantação de postos, relacionamento profissional, medição de criticidade de contrato. Cara, isso aqui, esse curso, ele foi feito por quem realmente trabalhou muitos anos nessa área de supervisão. Supervisão, se não souber fazer o serviço de supervisor, você acaba gastando muito dinheiro da empresa. O supervisor que não sabe fazer o serviço, ele acaba rodando mais do que deve. Ele acaba não dando atenção onde ele deve dar atenção. Ele acaba se estressando. Eu falo que o supervisor que não sabe trabalhar, o tempo máximo dele na empresa é dois anos. Porque ou ele vai sair, porque vai começar a dar muito problema, ele não vai saber resolver, a empresa vai colocar ele para fora, ou ele vai sair, porque ele não aguenta mais resolver o problema. Você acaba apagando incêndio. Não é isso. A gente trabalha com estratégia para acabar o problema, para você se antecipar aos problemas. E tudo isso você aprende no curso. O curso, ele te deixa mais seguro com a sua profissão, aumentando o seu conhecimento. Esse é um curso avançado em segurança privada, que te colocará em uma posição de especialização profissional acima dos demais. após esse curso, você terá uma visão diferenciada do serviço de segurança, com muito mais conhecimento que te dará segurança para tomar as decisões corretas. Ele aumenta a possibilidade da empresa de te usar em várias funções. Se você está concorrendo na vaga de vigilante e você tem um curso de vigilante, para ser vigilante, com todos os seus concorrentes você tem um curso de vigilante. Só o curso de vigilante é pouco. Agora, você imagina você chegar com um curso de vigilante. A empresa pode te usar você como vigilante, como supervisor, como inspetor, como fiscal, como plantonista, como líder, chefe de equipe. Olha só. Mesmo que no momento da vaga não seja para supervisor, suas chances aumentam, pois a empresa pode te usar como plantonista, inspetor, encarregado, fiscal, vigilante, muito mais. É um curso completo no assunto de segurança privada. Ele faz com que você não dependa de indicação, faz com que você não dependa de indicação, pois a empresa vai querer você pelo profissional que você é e não porque alguém te indicou. Com o currículo de excelência, a indicação fica para depois. Entenda, a indicação é se der e quando der a empresa que é o melhor para ela. As empresas querem o melhor para ela. Um profissional qualificado tem mais valor que uma indicação. Cara, isso não é uma mentira. Lógico, se você tiver uma indicação, pode te ajudar? Pode, mas se você não tiver um currículo bom, a sua indicação pode ficar para depois. Eu já recebi várias indicações quando era supervisor. Era normal, o cara me dava indicações, leva esse currículo que eu olhava. Se o currículo fosse ruim, eu nem chamava. Ou às vezes chamava e falava para o cara, guerreiro, chame o cara lá, mas não passou não. Porque tinha pessoas melhores. Cara, se coloca no lugar do empresário. Imagine que você tem uma empresa. Você quer encher a sua empresa de bons profissionais, de profissionais qualificados, que estudaram, que correram atrás, ou você quer encher a sua empresa de amigos de outras pessoas? De peixada. Todo mundo sabe que peixada é um problema. Isso aí era na época em que as empresas não tinham que concorrer muito entre elas. Tinha muita vaga de vigilante. Era fácil você convencer o cliente de trocar o porteiro para o vigilante, porque o valor era, a diferença era pouca. Hoje não, cara. Hoje as empresas estão concorrendo, colocando o preço lá embaixo. Aí coloca a peixada, vai ter dor de cabeça. Falei muito sobre isso sobre outras lives. Eu não quero focar nisso aqui, não. Se você ainda acha, eu já falei, a maioria das pessoas que falam que para entrar nessa área tem que ter uma indicação, não entraram. E elas colocaram a culpa nisso, porque a gente precisa de alguma coisa, uma válvula de escape para colocar a culpa. Ah, eu não entrei porque eu não tenho indicação. Se eu tivesse indicação, eu teria que ter entrado. Não, você não entrou porque você não se especializou, cara. Eu sempre falo, sucesso é quando a oportunidade encontra o preparo. Oportunidade vão chegar, mas será que ela vai te encontrar preparada? Se a indicação fosse boa, ninguém pedia currículo. Vai indicar alguém, vê se ele fala assim, manda ele vir aqui. Não, vai falar, me dá o currículo. Ele quer olhar para ver quem que ele está chamando. Entendendo? Enquanto você colocar isso na sua cabeça, você vai ver as pessoas entrando no mercado de segurança, muitas vezes seguindo dois empregos, e você vai ficar aí colocando culpa nas coisas, porque você não quis estudar. Pior que não é caro, tá? Se você se especializar na área de segurança privada, muito barato hoje. Elimine o problema da falta de experiência. Você entra com uma grande vantagem por ter um currículo de excelência. A capacitação profissional tem muita importância para a empresa, pois o profissional já chega pronto. Cara, as empresas gastam uma grana com treinamentos para especializar a equipe dela. Se você já chega pronto, já economiza para ela, ela não vai ter que gastar com você, com treinamento. Você já chegou, mostrou para o mercado que você se especializou. Aqui nós temos depoimento de vários alunos nossos aqui, que fizeram nossos cursos, a experiência deles aqui em fazer. Aqui faz uma breve apresentação sobre o instrutor, que no caso sou eu. Olha o que você vai aprender nesse curso, cara. Você vai aprender as características que um bom supervisor precisa ter para você já aprender e ter essas características com você. você vai aprender que o supervisor ele começa no posto como vigilante. Então, se você é vigilante e quer ser um supervisor um dia, já vai ter uma aula específica aqui para ver como você vai ter que mudar o seu comportamento, como você vai ter que agir daqui para frente. Porque imagina, lá na frente, você vai ser o supervisor, cara, uma pessoa que vai ter que orientar os seus colegas de trabalho. Se você não der o bom exemplo, ninguém vai te respeitar, cara. Você vai aprender sobre a postura do supervisor perante os seus liderados e clientes, como você deve se comportar. Tem gente que acha que o supervisor tem que ser aquele cara, cara fechado. Não, cara. Você é parceiro, você é líder dos seus liderados, dos seus vigilantes, você tem que ser amigo deles, cara. Tem um comportamento como você deve ser perante os seus liderados, seus clientes. Você vai aprender os princípios básicos da liderança. Você vai entender a função de um supervisor operacional administrativo. Você vai aprender a visão tridimensional do serviço vigilante, cliente, empresa de segurança. Porque a empresa de segurança, cara, ele tem, são três pilares, né? O vigilante, que é o principal, que é a ponta da lança que está lá na empresa, lá prestando o serviço. Você tem o cliente para o qual você presta o serviço de segurança privada e você tem a empresa especializada. Então, o supervisor está no meio disso tudo. Ele tem que, ele trabalha para satisfazer esses três clientes aí. Ele tem que manter o equilíbrio e você aprende tudo isso aqui. Vamos botar, se você não, vamos botar, o cliente, por exemplo, o vigilante, ele não pode levar um problema para o cliente, falar lá para o cliente que o seu uniforme passou da hora de trocar, que o ticket dele, o seu benefício não foi lançado, sendo que o supervisor está o tempo todo ali. Se o vigilante leva ele para a empresa também, o supervisor faltou. O supervisor não cumpriu o papel dele. Então, você tem que manter esses três clientes satisfeitos para eles não se comunicarem entre eles. Se o cliente for reclamar com a empresa que o vigilante está com o uniforme e precisando trocar, o supervisor faltou, o supervisor falhou aqui. Muitas vezes, o supervisor falha porque ele não fez uma boa distribuição dos contratos que ele tem que visitar e tudo isso você aprende aqui no curso. Entenda o que a empresa espera do supervisor. Você entendendo isso aqui facilita muito o seu trabalho. Entendendo o que o vigilante espera do supervisor. Qual é a sua função perante o vigilante? Entendendo o que o cliente espera do supervisor. Essas aulas aqui vão ajudar demais você fazer o seu serviço. controle do efetivo e organização da sua área. Acompanhe a planilha gratuita aqui para você poder fazer uma distribuição das visitas focando naquilo que tem mais importante que dá mais dor de cabeça para você não ter problemas. Organização para agilidade dos processos. Importância do feedback. Vou dar uma corrida rápida aqui porque depois você vai entrar aqui e você vai ver tudo isso. Planejamento para otimizar o tempo e ter melhor desempenho operacional. acompanhamento de contrato grau de criticidade dos contratos aqui você vai dividir os seus contratos por contratos que dão mais problemas que tem um grau de criticidade maior do que o outro aí você foca mais visitas nos que tem mais problemas até tudo normalizar. Rotina de acompanhamento de contrato acompanhamento de contrato que tem supervisão interna que tem contrato que tem o próprio supervisor e ali você vai aprender como é que você tem que agir nesse tipo de contrato. Relacionamento profissional implantação de posto disciplina treinamento após um erro de procedimento ou mal orientações constantes para evitar disciplina então as orientações que você dá para não ter que dar uma advertência ou uma suspensão você vai aprender isso aqui aplicação correta da advertência verbal aplicação correta da advertência por escrito aplicação correta da suspensão você vai entender melhor sobre a demissão por justa causa contratação de efetivo operacional recrutamento e seleção período de acompanhamento de contrato de experiência término de contrato de experiência gerenciamento de crise alterações e ocorrências no contrato no posto de trabalho elaboração de um plano de ação após uma ocorrência gestão do efetivo controle de cobertura de falta rotatividade do efetivo é um curso completo olha o tanto de coisas que você vai aprender cara isso aqui é um verdadeiro curso de gestão é o que você precisa que dá resultado para a empresa você aprende aqui tá bom você terá o melhor currículo olha só o seu currículo cara após você fazer esse curso olha o seu currículo olha o seu currículo após o curso custo excurriculares curso básico de vigilante porque se você quer concorrer a uma vaga de vigilante você já tem esse curso tá esse curso aqui não inclui o curso básico de vigilante isso aqui é com a comparação de você e o seu concorrente aquela vaga de vigilante tá olha você curso básico de vigilante e aqui você tem curso de supervisão operacional administrativo com técnicas de redução de custo atendimento cliente recrutamento e seleção implantação de posto relacionamento profissional medição de criticidade dos contratos e aqui vai entrar também que você vai colocar aqui também curso liderança e técnicas operacionais olha o currículo do seu concorrente tá o currículo do seu concorrente curso excurriculares curso básico de vigilante fala a verdade qual desses dois currículos aqui você ia escolher com certeza é esse não tem dúvida nenhuma porque esse aqui mostrou que ele foi muito além do básico o seu concorrente fez só o básico você foi muito além do básico sabe aquela sensação de levar muito mais pelo mesmo preço eu falei isso em algumas lives lembra imagina que você vai comprar um celular tá você vai comprar o celular o celular ele vai vir você chega na loja o celular é um preço tá é só o celular aí você vai na outra loja é o mesmo preço da loja anterior que você foi porém ele vai te dar a capinha vai te dar a película ainda vai te dar um paninho mágico pra você limpar o vidro do seu celular pelo mesmo preço qual que você vai comprar você vai comprar com certeza é o que vai te dar os brindes bônus que vai te dar a capinha vai te dar a película vai te dar o paninho mágico o outro só vai te dar nada só o celular cara quando a pessoa tá escolhendo o currículo ali ela tá escolhendo o currículo a sensação é mesmo caramba esse aqui só tem o curso bar de vigilante olha esse aqui é um achado ele chama até os colegas olha esse currículo aqui que eu achei tem o curso bar de vigilante ele tem o curso supervisor operacional administrativo com técnico de redução de custos atendimento ao cliente recrutamento seleção implantação de postos relacionamento profissional medição de criticidade de contratos ele tem o curso liderança técnicas operacionais a sensação dele é de que ele tá levando muito mais pelo mesmo preço o seu colega lá só tem o curso bar de vigilante você facilitou pra quem tá colhendo o currículo ali selecionando o currículo e até aqui nós temos depoimento de alguns alunos não sei se aqui o Eliel Martins que tava até na live aqui não sei se ele já saiu mas ele está na live aqui o Eliel cara durante dois anos a escragem venceu e ele não conseguiu ser chamado nem pra uma entrevista de emprego nem pra uma entrevista de emprego ele foi chamado por quê? e ele tinha o curso de extensão de escoltamato transporte valores segurança pessoal privada e eu falo esses cursos eles podem de extensão pode mais te atrapalhar do que te ajudar por quê? a maioria das empresas não tem o curso de transporte valores não tem o curso de escolta armada aí você manda lá o seu certificado o cara olha lá que você tem o curso de transporte valores às vezes a vaga é pra um banco ele olha e fala assim caramba cara esse cara não vai querer essa vaga não esse cara negócio dele é transporte valores ele investiu nisso aqui aí chega depois ele pensa ainda assim pô eu coloco ele aqui no banco ele arruma um emprego de transporte valores vai me deixar na mão vai embora eu vou ter que contratar tudo de novo o Eliel assistiu uma apresentação minha sobre isso falou assim cara acho que esse cara tem razão foi lá fez o curso supervisor fez o curso de táticas e técnicas bancárias até o curso de agente portaria ele fez resultado Eliel foi chamado pra entrevista conseguiu emprego depois ele foi chamado pra várias outras entrevistas e hoje ele tem dois empregos o Eliel é um depoimento vivo ele costuma participar da live eu vi que ele mandou uma mensagem aqui tá na live cara é isso que acontece quando você decide estudar eu tenho vários outros alunos aqui tem aluno meu que tem dois empregos que continua sendo chamado pra outros empregos porque ele estudou ele pode escolher ele fala ainda no depoimento dele se eu estudei eu quero escolher o melhor então tudo muda quando você decide estudar tem vários depoimentos aqui o depoimento da Marcia aqui é um depoimento emocionante que ela dá um depoimento do que ela achou do curso que ela fez a faculdade de gestão de segurança privada mas se ela não aprendeu nada sobre gestão realmente de segurança privada e esse curso de supervisão é um verdadeiro curso de gestão de segurança privada cara tem vários depoimentos de alunos meus que você pode conferir depois você vai levar o brevê gratuito do curso e vários bônus que eu falei aqui a página do curso os outros bônus não vão estar aqui aqueles bônus que eu falei é exclusivo pra você que vai estar participando do grupo o curso tem garantia de sete dias se você entra lá meu amigo você não tem risco nenhum se entrou lá assistiu as aulas se chegou lá você falou assim cara esse curso é ruim não é nada daquilo que o Edirland falou eu tô fora eu quero meu dinheiro de volta mesmo que você tenha assistido todas as aulas eu devolvo todo o seu dinheiro porque aqui a garantia de satisfação é garantida você tem que entrar lá você pode ter certeza quando você entrar lá a sensação é que você tá levando muito mais do que eu falei aqui você vai falar cara que curso incrível isso aqui é a sensação que os meus alunos têm então se você não gostar é só você me avisar em até sete dias eu devolvo todo o seu dinheiro você não tem risco nenhum o risco é todo meu aqui tem algumas perguntas que são comuns as pessoas perguntarem se o curso ele é homologado pela Polícia Federal não tem homologação pela Polícia Federal porque ele é um curso livre tá a Federal ela é responsável pelos cursos da portaria por supervisor as suas extensões esse aqui é um curso livre de conhecimento tá bom aqui tem também sobre a se ele é reconhecido pelo MEC e ele com curso livre tem aqui todas as leis que autoriza a gente dar os nossos cursos beleza aqui fala tudo mais aqui o preço do site R$597 aqui ele leva uma promoção aqui durante enquanto o relógio não zera aqui você consegue comprar ele por R$397 porém na nossa promoção você vai levar um valor muito abaixo do que está aqui tá bom e eu quero te mostrar aqui esse é o portal do aluno é aqui que você vai estudar são mais de 38 aulas aqui tem 36 porque nessa conta minha que eu botei aqui de exemplo já passou os 90 dias aqui tá então tem algumas aulas que não aparecem aqui pra mim mas 38 aulas com conteúdo exclusivo que você tem que aprender ó aqui ó tudo dividido por módulo tá aqui ó tem o módulo 1 tem o módulo 2 cada módulo tem as suas aulas você vai passando aqui você coloca como concluído você vai passando aqui na seta aqui você vai pra próxima aula você vem aqui no menu escolhe a aula que você quer assistir no final você recebe o seu certificado beleza eu acho que aqui eu já apresentei tudo que eu tinha que apresentar e agora eu vou focar em responder as suas perguntas que você colocou aqui na live vamos lá eu tô voltando lá em cima pra ver as perguntas tá vou puxar e colocar sua pergunta na tela se você ainda não fez a pergunta coloque sua pergunta aí que eu vou responder na tela aqui pra você tá eu vou focar pessoal em responder somente perguntas sobre a promoção tá bom vamos lá vamos lá pergunta do Anilto Herculano dos Santos você pensa em ajudar os empresários mas os guinhos do vigilante a empresa pra ter economia manda o não sei vamos ver se completa aqui a empresa pra ter economia manda o vigilante embora por motivos fúteis e não ajuda o vigilante daqui a pouco é ou já pra ricamente o vigilante paga pra trabalhar cara é aquilo que eu te falo quando eu falo que você vai reduzir os custos da empresa que isso tem muito valor pra empresa eu falo gastos desnecessários tá o que que é um gasto desnecessário vamos botar que o vigilante tá lá no posto eu não dou a atenção necessária que ele deve dar tá eu sou o supervisor meu vigilante tá lá no posto o vigilante tem a demanda pra passar pra mim eu não vou lá ouvir ele vigilante precisa de um uniforme eu não troco o uniforme porque o vigilante está desmotivado começa a dar problema o cliente fala ó tira esse vigilante daqui que eu não quero mais trabalhar com esse vigilante por quê? porque ele está desmotivado e a culpa foi minha que não dei a atenção necessária pra ele tá e aí entram um dos gastos desnecessários que a empresa tem eu vou ter que trocar o vigilante do posto vou ter que tirar esse vigilante vou ter que pagar extra pra cobrir esse vigilante vou ter que pagar extra pra treinar alguém pra ficar no lugar desse vigilante tá bom e aí a empresa começa o quê? gastar quando o supervisor sabe fazer o seu trabalho ela evita esse tipo de gastos desnecessários que ela faz o quê? esse supervisor ele reduz os custos da empresa outro gasto necessário o supervisor não faz isso tudo que eu te falei aqui aí o vigilante começa a ficar né chateado dá alteração no posto aí o supervisor vai lá faz o quê? suspensão no vigilante e aí a empresa tem o quê? tem um gasto desnecessário e aí você não reduz os custos você gasta dar suspensão no vigilante tem que cobrir o vigilante pagar esse pra alguém cobrir o vigilante lá que foi suspenso depois o vigilante entra na justiça tem mais um gasto grande pra empresa esse que é ajudar as empresas a reduzir os custos por quê cara? você tem que pensar fora da caixa mano você não às vezes a gente quer muito do mercado não quer dar nada pro mercado a gente tem que fazer a nossa parte você tá pensando muito dentro da sua caixinha aí não tem que ajudar tem que ajudar tem que ajudar tem que ajudar calma cara tem que fazer a sua parte tá? quando o supervisor ele gasta desnecessariamente as empresas hoje cara elas ganham naquilo que ela economiza antigamente e dá pra ver aqui que você é um cara experiente você deve ser da minha época aí que a vigilante até enterrando o baldinho cara era fácil a empresa colocar contrato dentro ela nem se preocupava com o concorrente não chegar pro seu cliente e falar pô vamos trocar aqui pro vigilante cara você vai ter profissional armado mas o mesmo preço do vigilante do porteiro porque aí profissional disso de vida entra na jornada o vigilante começou a ficar caro pra essas empresas ficou difícil hoje as empresas entram em licitações quem ganha a licitação? quem ganha o contrato? quem tem o menor preço e se eu coloquei o preço lá embaixo agora eu tenho que ganhar naquilo que eu economizo se eu gasto igual um retardado se eu não faço se eu não tenho uma estratégia pra reduzir os custos eu vou gastar o dinheiro da empresa e outra coisa cara tudo é um ponto de vista eu sei que o vigilante ele ganha mal ganha mal nós que estamos na área nós sabemos disso mas tem muita gente lá fora achando que você ganha bem pra caramba tem muito cara lá fora trabalhando seis por um de sol a sol que tá olhando pra você trabalhando um dia sim um dia não enchendo o carrinho de compra no supermercado ele olhando lá e falando assim caraca velho esse cara trabalha um dia sim um dia não ganha bem pra caramba eu tô aqui me matando de segunda sábado como é que eu faço pra trabalhar com isso? chega lá e cara beleza como é que faz trabalhar com isso? ah você quer mexer com isso mexe com isso não é ruim cara é ganha com a x e um rapaz mais do que eu ganho aqui esse cara tá reclamando ainda como é que eu faço? você tem que fazer um curso 21 dias de curso tudo mais tal aí o cara vai lá faz o curso se especializa entra lá eu falo cara tá ruim? tá ruim mas estão de olho na sua bocada tá quando eu falo aqui de ajudar não tô falando de ajudar a empresa você se matar lá puxar o saco da empresa não é você ser necessário pra empresa você ter qualificações que ajudam a empresa a ser rentável guerreiro se a empresa quebrar você perde seu emprego se a empresa ficar mal das pernas você perde sua vaga quanto mais empresa quebrada menos vaga de emprego tem que parar com esse pensamento mesquinho cara de que a empresa é inimiga da gente não a gente tem que procurar fazer a nossa parte pra ser valorizado no mercado e sempre estar trabalhando a gente não é inimigo das empresas não a gente tem que ter qualificações que ajudam as empresas beleza? então é isso aí espero ter respondido a sua pergunta olha o Eliel aí grande Eliel Eliel cara sou seu fã você é um exemplo de superação o Eliel que eu acabei de falar aqui dois anos lá procurando emprego cheio de custos de extensão não conseguia pagar fez os nossos custos tá trabalhando boa tarde Edilã meu nome Edilã tô em tô em queapê mas sempre tô acompanhando seu trabalho manda um abraço pra mim Bragança Paulista São Paulo um abraço Eliel grande Eliel vamos lá Fabiano Fernandes fiz oito cursos pelo IESP e só tenho a agradecer os ensinos ali acompanhados não só agregou o meu currículo como também me deu outra visão perspectiva acerca da vigilância privada show de bola cara isso é bom demais que os cursos quanto mais você estuda a sua mente realmente você vira um especialista na área de segurança privada a sua mente muda esse é o intuito além de te ajudar a entrar no mercado profissional mudar o seu pensamento a sua visão mudar o seu conceito sobre segurança privada aprender mais e quando você vai na entrevista um cara que está cheio de conteúdo cara ele arrebenta na entrevista ele arrebenta na entrevista porque ele tem conteúdo quando você sai cru do curso de formação chega na entrevista você fica todo acanhado morrendo de medo de te fazer uma pergunta difícil mas quando você estuda qualquer pergunta que vier você sabe responder e ali você fica fazendo papo um tempão com o entrevistador porque a maioria das vezes o cara que entrevista ele é do operacional e tem muito em comum para conversar com você e aí que você arrebenta a boca do balão vamos lá vamos atrás de mais perguntas aqui boa pergunta Samir Samir pergunta boa tarde qual vai ser a forma de pagamento você pode pagar no cartão em até 12 vezes você pode pagar no Pix você pode pagar no boleto beleza Antônio Cunha os melhores cursos show de bola Manópolis tamo junto pessoal essa live não vai ficar disponível tá porque hoje é o último dia para se inscrever então hoje lá para meia noite eu vou tirar essa live quem quiser entrar no grupo VIP link na descrição entre lá show de bola Edésio Silva eu sou vigilante moro em Jaguari meu Jaguarari meu currículo vai ficar melhor show de bola isso aí cara a gente não pode se acomodar porque a gente está trabalhando parar de estudar né a gente tem que sempre estar correndo atrás Lucas Souza boa tarde Edilã não sou vigilante ainda posso fazer o curso de supervisor ou qualquer outro curso um abraço Lucas Lucas pode fazer qualquer curso cara porque por exemplo supervisor ele não é supervisor só de vigilante é para qualquer tipo de área de prestação de serviço você pode ser supervisor de prestação de serviço de porteira por exemplo serviços gerais e se você deu para perceber o que você quer que você falou ainda não é vigilante quando você for vigilante você já vai estar com o seu currículo pronto né vou colocar você botar lá vigilante esse monte de curso aqui cara você vai estar com um currículo excelente para você competir no mercado igual eu apresentei há pouco aqui Lorena Lolo quais são as exigências para estar fazendo esse curso cara não tem exigência nenhuma a única coisa você tem que ter é um computador ou um celular e uma conexão com a internet para você poder assistir as aulas tá bom Guerreiro está revoltado aqui está mandando um monte de mensagem aqui deixa ele falar Ricardo Delma de Sousa qual o custo do valor do curso supervisor hoje o curso supervisor ele está R$597 só que está tendo uma promoção lá no site se você entrar lá você já ganha R$200 de desconto dentro daquele prazo que o relógio está lá porém a nossa promoção aqui vai ser muito maior do que essa por isso que esse vídeo não vai ficar no ar você vai levar o curso supervisor para um preço muito mais abaixo do que a promoção que está sendo feita lá ou seja, valor normal R$597 promoção que está tendo lá no site R$397 você vai levar o curso supervisor para um valor muito menor que esse e você vai levar um segundo curso que é o curso Liderança e Técnicas Operacionais meus quatro e-books mas os meus e-books que eu tenho da minha coleção pessoal sobre liderança isso aí você vai receber dentro do portal do aluno e você ainda vai ter os dois prevês dos dois cursos que você vai fazer mas é único e exclusivo para quem estiver participando do nosso grupo VIP no WhatsApp que a promoção vai ser quinta-feira agora e vai ser só quinta não vai ser uma promoção estendida em nada e você não vai ver link da promoção em lugar nenhum nem aqui no canal nem no Instagram nem no WhatsApp em lugar nenhum só lá no grupo do VIP do WhatsApp vamos lá a pergunta é a mesma acabei de responder é a mesma pergunta mas fala sobre o tempo de duração em até oito dias você conclui seu curso tá bom prazo mínimo de conclusão do curso oito dias tá você tem acesso a esse curso durante noventa dias três meses de acesso qual curso que você faz aí fora que você tem três meses de acesso não você fez o curso lá mesmo se você faltou você não faz mais você perdeu dinheiro e nunca mais volta aqui não você tem noventa dias você acessar seu curso quantas vezes você quiser rever agora uma coisa especial quem entrar nessa promoção vai ter a opção de adquirir o acesso vitalício desse curso por apenas quarenta e sete reais isso mesmo vai ter a opção de ter o acesso vitalício pra sempre desse curso aqui por apenas quarenta e sete reais isso aí vai ser muito bom pra você porque vamos botar que você lá na frente você consegue um emprego de supervisor aí você caramba aquelas aulas agora eu queria dar uma revisada se você tiver um acesso vitalício você vai só entrar lá e toda vez que tiver uma atualização mudou uma lei mudou uma coisa que precisa ter eu vou atualizar você vai ter o acesso pra você poder assistir tá bom boa tarde após fazer o curso de supervisor qual seria o próximo a fazer cara nós temos vários cursos de especializações entra lá no edilansolares treinamentos ponto com ponto br você cara você pode fazer o curso táticas e técnicas bancárias curso de segurança de hospital curso de segurança de shopping quanto mais curso de especializações específicas você tiver melhor cara imagine você tá numa entrevista aí você chega lá você chega na entrevista e tem uns 20 caras lá concorrendo com você aí você pensa assim aí você descobre que aquela vaga é pra um banco aí você vai pensar assim caramba se eu tivesse feito aquele curso técnicas e técnicas e técnicas bancárias que é um curso voltado à área de segurança bancárias se eu tivesse feito aquele curso essa vaga era minha então cara por isso que eu falo que sucesso é quando a oportunidade encontra preparo você tem que se preparar antes para as oportunidades que vão surgir na sua vida faz todos os cursos cara são baratos entra lá você vai ver não é conversa fiada você entra lá se surpreende o curso é barato barato mesmo bem eu respondi isso aqui também a promoção quinta-feira quarta-feira agora amanhã nós vamos revelar o valor da promoção entra no grupo VIP para você não ficar de fora o link está na descrição estou correndo atrás aqui de perguntas é normal essa citação Rodrigo não sei qual citação coloca completo coloca a citação e a pergunta aí eu te respondo Armandinho tenho cu de vigilante contudo nunca consegui uma oportunidade na área apesar de esforço e dedicação para ter conhecimento na profissão você tem dicas no curso para conversar na entrevista talvez você chegou depois e não viu talvez sua pergunta foi antes de apresentar os 20 primeiros vão levar o ebook a vaga é minha com estratégias com dicas ali feitas por pessoas de RH pessoas que trabalham psicólogos etc fizeram esse ebook aqui um ebook exclusivo que tem técnicos que te ajudarão a passar em qualquer entrevista de emprego tá e os 20 primeiros vão levar de graça custa 97 reais se você quiser comprar lá no site também pode comprar se você perder se não chegar a tempo lá mas cara custa nada você chegar acordar cedo separar o cartão de crédito mandar o link se inscreve os 20 primeiros vão levar talvez a gente faça alguma coisa durante o dia lá vai ser um dia corrida e talvez me dá um louco lá eu dê mais mas a princípio os 20 primeiros vão chegar vão receber esse ebook de graça tá e outra coisa que vai te ajudar muito fazendo esses cursos aqui você aumenta seu conhecimento e chega na entrevista cara você mata pau o cara pergunta lá você tem tudo na ponta da língua tá bom Rodrigo Martins sou formado em tecnologia de gestão e pós-graduação em administração de empresas dinâmicas estou no primeiro ano de direito e é normal o RH da empresa falar que meu currículo não serve para vigilante cara você tem que usar a malandragem você tem que entender o que você quer eu acho o seguinte primeiro lugar é conseguir meu emprego eu não colocaria esse monte de que você estuda direito pós-graduação não cara coloca só suas especializações em segurança privada porque isso aqui a empresa vai olhar e vai falar assim cara a empresa não quer perder tempo na mente dela é aquilo que eu falei ali atrás você vai arrumar uma coisa melhor e vai largar ela na mão e ela vai ter que contratar de novo ela não quer perder tempo e dinheiro contratação gasta muito dinheiro cara você chama o cara para a entrevista ali você separa o uniforme você paga o exame dele paga o psicotéptico tudo mais daqui a pouco o cara vai embora então mano é aquilo que eu falo consiga primeiro eu não sou contra você também fazer curso de extensão não mas consiga primeiro o seu emprego na área de vigilante patrimonial depois você corre atrás dos seus sonhos cara aí você trabalha de vigilante você prepara um currículo com tudo isso aqui para você ser um um supervisor um gerente um coordenador trabalhar na parte administrativa fazer outras coisas aí você vai correr atrás dos seus sonhos algumas coisas você tem que omitir faça curso de especializações cara que você vai ter um currículo que interessa para elas eu preciso de um supervisor eu preciso de alguém que tenha especialização em trabalho de banco de shopping de hospitais isso aí dá mais valor para o seu currículo beleza olha o nosso amigo Ivanildo aqui Ivanildo Grupos Vigilantes Unidos do Brasil AM número 1 companheiro Ailton nosso assunto aqui é qualificação profissional isso aí isso aí Ivanildo eu já deixei ele falando já dei uns conselhos para ele não adianta você revoltar quanto mais o cara for revoltado o Ivanildo está falando desse guerreiro aqui vai no chat revoltado não vou bloquear ninguém pode você revoltar pode desabafar aí mas quanto mais revoltado você tiver mais difícil fica isso para você a concorrência é grande enquanto você está aí chateado tem cara aí correndo atrás da sua bocada Armandinho Silva obrigado vou procurar fazer show de bola Maria José de Oliveira como faço para entrar nesse portal do aluno quando você fizer a sua inscrição vou mandar o link da promoção você vai se inscrever automaticamente se você pagou no cartão ali na hora vai chegar no seu e-mail o link do portal do aluno vai chegar no seu e-mail você vai fazer o seu cadastro vai colocar seu e-mail o nome tudo certinho vai chegar no seu e-mail o link do portal do aluno você vai ter acesso lá pode ficar tranquilo o e-book você pode comprar pelo edilansuariastrenamentos.com.br ou fazer o curso na promoção o link está na descrição para você entrar no nosso grupo VIP e adquirir gratuitamente tá bom Letícia Tavares Edirland bom dia bom dia Letícia qual a função do supervisor em relação a um líder que coordena um turno que atua da seguinte forma e qual é essa seguinte forma não veio cara o supervisor ele está acima do líder tá o supervisor que determina o supervisor pode determinar também o que o líder falou tá falado que às vezes o supervisor tem muita demanda né e ele tem alguém internamente ali que já tem um líder interno ali pra tomar conta então às vezes é normal ele não querer se envolver no que ele determinou a não ser que o cara fez algo errado né e aí você tem que correr ao supervisor mas geralmente quem manda é o o supervisor interno ali mas o supervisor é acima dele manda mais que ele mas eles não adianta eu ficar me metendo aqui eu tenho vários problemas eu tenho um supervisor interno pra resolver a não ser que ele for injusto alguma coisa aí o supervisor tem que se meter família patriota muito bom muito bom sua argumentação parabéns show de bola mas não estamos juntos família patriota o que leva o salário do vigilante a ser tão pouco cara várias coisas primeira coisa ponto de vista o que diz copo tá meio cheio meio vazio é o ponto de vista talvez o que é baixo pra um é alto pra outro tá mas eu sei que é baixo o vigilante precisava ganhar muito mais porém a gente tá numa a nossa área o ensino exigido é até a quarta série eles não mudam isso pra manter que você tem que ganhar pouco você concorda que se o vigilante fosse exigido que ele tivesse ensino médio ele teria que ganhar mais faz sentido porque ele estudou mais pra isso você concorda cara que um cara que faz mais cursos de especializações ele tem mais valor no mercado ele estudou mais pra isso então o mercado ele paga pouco por causa disso porque é a quarta série muitos não querem estudar muitos usam a área de segurança como um trampolim que é quebrar um galho tá e acaba pagando quem tem quem quer trabalhar nessa área aí beleza mas infelizmente né cara o Brasil é um país continental cara as vezes um salário no lugar é bom as vezes em outro ele é ruim é pouco você tem lugar aí que até policial ganha muito pouco tá até policial que é concursado tem um treinamento ali muito mais exigido né o cara trabalha contra o crime organizado e tudo mais ganha muito pouco cara tem lugar aí que vigilante ganha mais do que policial em muitos lugares do Brasil tá mas é que são também de ponto de vista quinta-feira se calculou se for no cartão você vai estudar na mesma hora se for no boleto no outro dia tá o boleto tem até 48 horas pra ser aprovado o Antônio Ferreira esse curso online sim nosso curso online você estuda no portal do aluno você pode usar pelo seu computador pelo seu celular pelo tablet tudo online ó quem quiser entrar no grupo VIP vou colocar o site aqui tá Lucas coloca no chat pra mim fazendo um favor o link do grupo VIP Lucas vai colocar no chat o link do grupo VIP mas já tá na descrição tá na descrição aqui já tem o link pra você participar e coloca também Lucas o endereço do do Yes tá aí ele vai colocar também aqui no chat o endereço o endereço é dirlansoares treinamentos .com.br mas vai colocar no chat pra você clicar e já chegar lá tá bom pessoal hoje é o último dia pra você entrar no nosso grupo VIP e poder aproveitar essa oportunidade você que está no Instagram o link do grupo VIP tá lá na bio tá você que está aqui o link do grupo VIP tá na descrição e o Lucas tá colocando no chat aí também essa é a última live que eu falo sobre essa promoção é a última promoção do ano vai ser um valor que você nunca viu na sua vida tudo isso que eu apresentei que você vai levar por esse valor que eu vou apresentar nunca você vai ver na sua vida tá é o desconto que cara só o desconto dá umas três vezes umas duas quase três vezes ou um pouco mais do valor da promoção você vai levar muita coisa muita coisa muitos bônus pra fazer de você um verdadeiro especialista na área de supervisão de grandes equipes supervisão de empresas de segurança supervisão de segurança tá bom é uma oportunidade que você vai ter que não vai se repetir então hoje é o último dia pra você se inscrever se você perdeu o seu tempo até agora e não se inscreveu não perca mais hoje é meia noite eu vou tirar essa live do ar e quem não assistiu não vai assistir mais e não vai poder entrar mais no grupo VIP amanhã não entra mais ninguém no grupo VIP todos os links serão revogados não entrará mais ninguém no grupo VIP beleza rapaziada espero ter tirado as suas dúvidas daqui eu vou ficando por aqui tem que almoçar ainda a você eu deixo um forte abraço fui amanhã vou postar o valor da promoção no grupo VIP entre no link da descrição participe do grupo VIP vou ficar por aqui a você eu deixo um forte abraço fiquem com Deus Deus abençoe a sua vida sempre amém